E aí galera, firmeza, aqui é o Mário Bigode, continuando com os vídeos do novo pet, né, do Zobópolis parte 2, agora falando das mudanças que as plantas receberam, já falei no vídeo anterior sobre os zumbis, se você não assistiu, tem link na descrição, tá ok? Então vamos lá, começando pela classe do milho, a gente teve alteração em 3 variantes, começando aí pelo básico, né, o milho básico, a gente teve a capacidade do pente aumentado em 5 munições e o aumento do dano à distância, ou seja, o dano mínimo que ele dá foi de 5,5 para 6,5, então ele vai ficar um pouquinho mais efetivo, Eu já joguei uma partidinha com o milho padrão e eu fiz kill para caramba, ele tá bem forte, tá bem forte, se você pegar assim, um no x1 contra um all-star, eu tava levando muito bem, então sabe como é que é, né, eu tô meio preocupado com os all-stars, como eu falei no outro vídeo. Donsabugone, aumentamos a capacidade do pente de 35 para 45, também ganhou 5 balas no pente e aumentaram a distância inicial final de redução de dano, ou seja, o dano começava a cair já aos 20 metros, agora vai começar a cair aos 30, foi melhor isso daí, né, você tem 30 metros para dar o dano máximo. E aí ele termina de cair aos 40 metros ao invés de 30, então você tem mais range, né, mais distância para você dar mais dano. Então foram dois buffs, duas melhorias, até agora só melhoria. Festivo, que é o lendário, né, se você não sabe, aumentamos o dano inicial final de 5,5, ou seja, o dano máximo era 5,5, agora foi para 6 e o dano mínimo de 4,5 para 5. É, eles tinham nerfado o festivo, agora deu uma melhoradinha, eu curti, ele é bem fraquinho mesmo, vamos ver como é que fica com o modo lendário ativo, né, o modo festivo. Só que por outro lado ele teve um nerf, tá, o dano começava a cair aos 20 metros, agora começa a cair aos 15, ou seja, você precisa estar mais perto para dar esse dano máximo aí que eles aumentaram, entendeu? E aí termina de cair aos 25 metros, você já está no dano mínimo com 25 metros, ao invés de 30. Então 5 metros a menos para você dar dano máximo. Classe do Cacto. Na classe padrão a gente teve um aumento da velocidade de recarga em 25%, porém eles reduziram a capacidade do peito de 12 para 10. Eu não gostei muito porque o Cacto já não é muito utilizado, ele não é tão apelão assim. Pô, a gente tem os piratas aí para bater de frente mais fácil ainda, eu achei desnecessário. O Cacto elétrico, ele foi melhorado em uma coisa bem simples que foi na distância do dano, né. Ele começava a cair o dano com 20, agora cai com 23 e terminava de cair com 15, agora termina de cair com 18. Ou seja, você ganhou 3 metros aí a mais para você dar o dano máximo. Cacto de Jade, vamos ver. Aumentaram a velocidade da recarga de 2 para 2,25 como o Cacto normal e reduziram o raio interno de explosão de 2 para 1, né. Poxa, esse cara é bem apelão assim, eu acho que eu nunca morro para um Cacto de Jade. Pô, aquela explosãozinha que ele causa lá no tiro dele, que fica um tempinho na parede e depois explode, não é tão forte assim, cara. Bom, Cacto flamejante, reduziram a capacidade do pente de 12 para 10, assim como o Cacto normal. E reduziram a distância final de redução de dano de 30 para 25, ou seja, com 25 metros você já está no dano mínimo. Então ele é um cara aí que você vai ter que ficar mais próximo das batalhas. Cacto do futuro, esse sim eu estava vendo muita gente usando, não sei o que eles fizeram, vamos ver. Aumentaram a capacidade de 10 para 12, não sei se precisava. Agora tiros carregados custam de 2 a 3 munições, dependendo do nível de carga. Então deve ser nível 2, né, você carregar o nível 2 vai consumir 2 munições, carregar o nível máximo deve gastar 3 munições. Eu não lembro como é que é o jogo dele, eu joguei muito, acho que no GW2 eu não joguei ainda com ele. Para você ter ideia, eu não sei muito sobre ele, não sei como é que é o custo real, se isso aqui está certo. Mas por outro lado, eles reduziram o dano do tiro carregado. Então reduziram o dano de impacto do nível 2 de carga de 33,5 para 30. Então você carregar no nível 2, você dá 30 de dano agora. E no dano de impacto 3, né, no nível 3, o dano máximo era 58,5, quase 59, para 55. É uma boa redução, uma boa redução. Eu estava vendo muita gente utilizando ele e normalmente quando muita gente utiliza, pode ser que ele seja muito forte. Não é uma regra, tá, mas pode ser que ele seja muito forte. Cacto camuflado. Reduziram o multiplicador de velocidade de mira com zoom de 0,065 para 0,1. Acho que aumentou, né? Eles reduziram o multiplicador. Esse multiplicador, na verdade, ele diminui mais, porque ele é 0,0. E agora foi para 10% de velocidade ao invés de 6% de velocidade. Bom, eu não sei, galera. Tem que testar. Eu acho que a mira deve ter ficado mais rápida, porque é uma multiplicação em 0. Bom, testem aí, me falem. Eu ainda não pude testar até a hora dessa gravação. Reduzimos o dano do impacto de 30 para 28. Então, foi um nerfzinho aí. Eu não sei se precisava, porque o Capitão Barbar Morta é bom pra caramba, velho. Sei lá, vamos ver. Tem que ver o crítico, né? Como é que vai ficar o crítico. Se trinador. Ah, vamos ver o que eles fizeram aqui. Eles só mexeram em duas variantes. Vamos lá. Elétrico. Eles aumentaram o dano de impacto do nível 2 de carga de 20 para 25. 5 na curta distância e de 10 para 15 na longa distância. Eles tinham nerfado isso daí, né? E o dano de impacto no nível 3 de 30 para 35 e de 20 para 25. Na última atualização, eles tinham nerfado. Se eu não me engano. Reduziram a velocidade de recarga de 2,5 para 2,25. Reduziram o gasto de munição no nível 2. A gente gastava 6 munições no nível 2. Foi pra 4 de gasto. E no nível 3, a gente gastava 12. Agora a gente gasta 8. Eu acho que ele tem 24 de munição. Então a gente vai poder dar 3 tiros ao invés de 2 na carga máxima, né? E os treinadores de ferro, eles reduziram a distância inicial final da redução de dano. Ou seja, foi um nerf, tá? Agora você vai ter que estar mais próximo. Antes você dava o dano máximo a 30, até 30 metros. Agora até 20 metros. Passou disso, começa a cair o dano. E a partir de 50 metros você só dava dano mínimo. Agora é a partir de 40. E reduziram a cadência de tiro no modo de ferro. Então, quando você ativa o modo lendário dele, né? Faz derrubadas em sequência. Aí você ativa aquele modo das classes lendárias. Aí a cadência foi de 150 para 140 tiros por minuto, por segundo, não sei. Carnivora. Ela teve 4 variantes que foram mexidas. Navarante come tudo. Aumentaram o dano de 6,5 para 7,5. E reduziram a eficiência do superaquecimento. Então foi um nerf e um buff, né? Melhorou uma coisa, reduziu outra. Eu acredito que foi bacana esse aumento de dano. Porque ela é bem fraca, né? Lembrando que ela já teve um buffzinho bem pequenininho também na última atualização. Que foi na regeneração de vida. Carnivora blindada. Galera, os cientistas vão amar isso aqui. Reduziram o dano de 50 para 45. Ou seja, ela dá 2 mordidas. Não mata mais o cientista. Agora vai ter que dar 3 mordidas. Se o cientista estiver com a vida cheia. Mas talvez se o cara aplicar uma gosma. Talvez ele mate com 2 mordidas. Apesar dela ser lenta, etc. Se você pega mapas fechados sem utilizar essa carnívora. Ela é destruidora, cara. Ela é destruidora. E faz um pouco de sentido essa redução. Eu não sei se foi o suficiente. Porque os cientistas foram reduzidos. E a carnívora sempre é um contraponto. Principalmente nesse jogo onde a carnívora está rápida pra caramba. No GW2 a carnívora é muito rápida. Ao contrário do primeiro jogo. Então, ela sempre foi um counter contra o cientista. E agora vamos ver se isso aí vai surtir efeito pelo menos nessa classe. E ainda na blindada, eles corrigiram alguns erros. Como as melhorias de vida. Para que cada uma adicione 10. Eu não sei dizer quanto que ela adicionava antigamente. Carnívora flamejante. Eles aumentaram o tempo de superaquecimento. De 1 segundo para 1,25 segundos. Eu acredito que é o tempo que você fica sem poder cuspir fogo. Então, foi piorado esse lance na carnívora flamejante. E na dançarina, que é uma lendária. Reduziram o dano no modo discoteca. Não falaram o quanto. O modo discoteca é o modo quando você atinge lá. O modo lendário. Faz derrubadas em sequência. E ativa o modo lendário. Dispar ervilha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na variante comando. Aumentaram a capacidade do pente de 25 para 30. Aumentaram a distância inicial da redução de dano. De 0 para 10. Ou seja, você só... Você dava o dano máximo só colado no cara. Agora você tem uns 10 metros pelo menos. Que bizarro, né? Eu não sabia disso. Era 0 metros, então era muito colado. Que ridículo. Ervilha de pedra. Ela foi nerfada. Reduziram o dano da explosão de 15 para 12. E a dispar ervilha tóxica. Aí sim. Olha, eu já estou vendo aqui que eles acertaram. Pelo menos um pouco. Eles reduziram o raio interno da explosão de 3,5 para 2. E reduziram o raio da explosão total de 6 para 4,5. Vamos ver se o abuso que a gente tinha era realmente sobre o Splash. Ou outra coisa, né? Chegamos na classe da Rosa. A famigerada Rosa. Causou algumas polêmicas aí. Vamos lá. Na Rosa padrão. Como eu já tinha comentado com vocês. Eles aumentaram o pente de 20 para 30. Você pode ver. Eu aposto que você pegar a Rosa hoje. Você vai começar a atirar, atirar, atirar. E aí o inimigo vai se esconder. Ou você vai matar. Aí você vai recarregar. Você vai ver que você... Eu duvido que você desça dos 10 munições para baixo. Com 20 munições. Você consegue combater, entendeu? Então eu achei um pouco desnecessário. Mas vamos lá. Vamos seguir. Rosa congelante. Aumentaram o dano do nível 2. De 25 para 30. E aumentaram o dano do nível 3. De 4 para 40. 40 para 45. O nível de carregado, né? Tem uma coisa meio estranha aqui, galera. Que está falando que reduziu o custo de munição no nível de carga 1. Nível de carga 1 é um tiro normal. Deve estar errado. Porque vocês vão ver. Vou completar aqui. O nível de carga 1 foi de 4 para 2. Então custava 4. Foi para 2. E no nível de carga 2. Que eu acho que deve ser o 3. Está escrito que foi de 6 para 2. Ou seja, vai gastar 2 também. Deve ter errado isso aqui. Mas deve ter sido uma redução aí no custo de munição carregada no geral. E uma outra melhoria foi na redução do tempo de carga completa. Reduziu em meio segundo. Então você vai carregar completamente mais rápido. Bom, e eles mexeram apenas nessas duas rosas. Eu achei desnecessário as duas rosas. Eu achava já a rosa congelante depois do último pet já estava boa. Provavelmente ela deva estar bem forte como ela era antes de ter sido destruída, né? Porque essa aqui é uma outra rosa que passou por uma destruição. Uma época que ninguém usava, né? E vamos prosseguir aqui. Depois eu vou dar uma opinião geral. É, girassol. O padrão, eles aumentaram a distância inicial final do dano. Você tinha dano máximo em 20 metros. Até 20 metros. Agora até 30 metros você vai ter dano máximo. E só termina de cair o dano com 50 metros. Antes era 40. Ou seja, você tem um girassol que vai dar dano pra caramba a muito mais distância. Ou seja, vamos melhorar em tanto, cara. E a mesma coisa aconteceu com o girassol elétrico. A mesma mudança de 20 pra 30, né? No dano máximo. E de 40 pra 50 no dano mínimo. Bom galera, essas foram as mudanças. Bom, vamos lá falar sobre o geral aí com o que eu falei no primeiro vídeo dos zumbis. Como eu falei, se você não viu, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha no que foi alterado nos zumbis. Bom, muita gente tá reclamando, seja em fóruns gringos, seja em fóruns, grupos do Facebook do Brasil, seja em qualquer lugar. O pessoal tá achando que ficou mais desbalanceado. A primeira vista, como eu falei no outro vídeo lá, falando do desafio de comunidade, eu critiquei algumas mudanças que a gente teve no jogo. E eu vou ser sincero, eu achei que pelos números que eu li nesses dois vídeos, eu achei que ia ser pior. Vendo que eles só mexeram na rosa e na rosa congelante, eu fiquei um pouco mais tranquilo. E outro que eu me preocupei foi com esse último que eu falei que foi o girassol, cara. Eu acho que não precisava. Eu fiz um vídeo recentemente falando como o girassol tá forte, levando o personagem em tanque, levando o all-star. Mesmo que o all-star não tivesse com vida completa, normalmente o girassol tem que passar mal de frente a frente com o all-star, certo? Aumentar a distância de dano máximo, depois de ele ter aumentado o dano no geral, eu acho que foi uma combinação, pode ter sido uma combinação muito forte. Como eu olhei hoje, eu vi as outras classes, como eles deram certos nerfs em outras classes das plantas. Talvez como o time, falando de time em geral, as plantas não tenham tido tanto desequilíbrio como o pessoal tá reclamando. Eu acho que o principal foco tem que ser com relação ao citrinador. O citrinador no X1, ele tá muito apelão, entendeu? Ele é um personagem defensivo, tá? Porque ele é lento, ele usa aquele escudo pra se proteger, então ele defende posição. Ou seja, se você chegar perto dele, ele deveria sofrer um pouco. Apesar dele ser grande, ser fácil de acertar, né? E tem o citrinador congelante que, né? O de gelo, ele é outro que precisa ser aí estudado algum buffzinho, algum buff não, algum nerf nele. Porque é um cara que congela muito rápido. E como ele congela, ele tem a função ali de counterar os robôs Zs, né? Diminuindo a velocidade, jogando pêssego. Então, eu vejo que ele tá muito fácil de utilizar contra qualquer outra classe. Porque ele congela bem rápido. Então, eu acho que tem que ser estudado. Eu não sei dizer exatamente o que tem que ser mudado pra causar um super equilíbrio, né? A gente precisava estudar muito o jogo pra isso. E quem tem que se fazer isso é o pessoal da PopCap, que eles recebem pra isso. Eu não recebo pra isso, então eu não quero mais você me divertir. Eu quero que a atualização venha corretamente e que eu me divirta. Então, é isso aí, galera. Essa foi a minha opinião geral sobre esses buffs e nerfs que a gente teve nos zumbis e nas plantas, tá ok? Se você perdeu algum vídeo esses últimos dias das atualizações, confere aí no canal. Tem link na descrição. Tem muita coisa bacana que eu tenho feito sobre essa atualização. Então, confere lá. Tem glitch de como jogar com a carnívora pizza no gramado de batalha ali, brincar um pouco. Então, vai lá, aproveita aí e vê todos os vídeos se você não viu. Se você é inscrito e tá perdendo vídeo, galera, tem o botão aí pra você ativar as notificações. No celular é o sininho. No computador, no browser, é na engrenagem do lado do botão inscrito. Então, você clica lá e aí você pode configurar pra receber atualizações e aí você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de dar seu like pra me incentivar aqui a fazer mais vídeos de PVZ. Então, eu vou ficando por aqui. Um abração do bigode. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho